Bom dia, gente! A gente está aqui na rampa de São Conrado prestigiando os 50 anos da Cantão e também o meu aniversário. A gente está aqui no Rio de Janeiro. Voar em São Conrado, no Rio de Janeiro, praticar esse esporte dos pássaros, de poucos homens, poucas pessoas podendo estar junto, curtindo, interagindo com o ar, entendendo o que é a natureza, a atmosfera. Nossa, é uma mistura de nervoso, de realização, alegria. Eu acho que tem uma palavra que ela fala muito bem. É indescritível. Guardias, a delta, olhar o rio de cima, todo esse cenário é indescritível, com certeza. Ah, enxergar o rio lá de cima é um privilégio, né? A gente poder ver a natureza toda enquadrada num cenário urbano. Você vê, tem a praia, tem a montanha, tem a comunidade ali que os turistas adoram. Tem o maior parque nacional dentro de um lugar urbano. Eu acho que é um lugar, assim, que é único, porque você decola, aí você posa nessa praia super linda, né? Tem uma área de pouso maravilhoso. Gente, lá de cima, tudo de bom, né? Os pássaros, quer dizer, único, o Rio de Janeiro.